A sessão encerrou pouco mais do meio dia, deixando pautas agendadas para depois. Uma delas seria a leitura do parecer jurídico da Câmara Municipal sobre a denúncia feita pelo vereador Edivaldo Santos de improbidade administrativa contra o prefeito Maurino Magalhães por causa de atraso do pagamento dos servidores ainda em outubro deste ano. A lei orgânica do município, no artigo 28, no parágrafo 1º, diz que todo servidor tem que receber o salário dele no décimo dia subsequente, no outro mês. Então, o que acontece? O mês de outubro era para receber até o dia 10 de novembro. Isso não aconteceu, isso não aconteceu. O prefeito só foi pagar o servidor depois do dia 20 de novembro. Então, o que acontece? Ocorreu um crime político-administrativo. E qualquer cidadão eleitor de Marabá poderia ter feito a denúncia um partido político que tem representação na Câmara também poderia ter feito a denúncia. Como ninguém se manifestou e o regimento disse que o vereador também pode fazer a denúncia, tomei a liberdade como representante do povo e fiz a denúncia aqui na casa. Quando o parecer jurídico for apresentado na sessão, a plenária terá que decidir se aceita ou não a denúncia. Caso ela seja recebida, então será instaurada a CPI. O que não aconteceu na última sessão, para a oposição, foi uma jogada da base aliada do prefeito. E eu espero que cada vereador tenha o compromisso com o povo, for eleito para isso e analise. Ninguém está condenando ninguém, mas tem que ser investigado. Se houve o crime, quem vai dizer isso é após a investigação. Eu espero que cada companheiro analise direitinho e vote e receba essa denúncia.